Vamos para o nosso litoral? Será que ainda está ventando lá? Nosso querido Carlos Mesquita! Vamos ver aí se tem um ventinho aí na nossa parnaibinha, ele está todo elegante aí, olha no... Todo de roxo! É não, Renato, azul marinho! Azul marinho! Não, mas a camisa é roxa! O marronzinho falou uma vez a cor dessa camisa, daí foi problema, né? Violeta! Ah, então não é bom repetir, deixa para lá! Não, não é bom repetir, deixa para lá, deixa para lá! Eita, Mesquita, Mesquita, o vento continua... Ele fica pensando besteira, fazendo os outros pensar besteira... É, não é bom você induzir as pessoas, né? A pensar coisas que não devem para evitar problemas! Exatamente! O ventinho continua por aí ou não? Aqui está ventando bastante, muito vento e também vem um calorzinho junto com esse vento que não está normal! Ô, Mesquita... Parece que vamos enfrentar outra onda de altas temperaturas e parece que já chegou aqui no litoral! Eu queria até abordar isso, Mesquita, aproveitar que vocês tocaram no assunto... Eu recebi aqui na Secretaria de Segurança Pública, né? Que essa semana o Piauí será um dos lugares mais quentes do Brasil! Nós teremos uma média de temperatura aí de 38 graus! Então, muito cuidado! Para não bastar se ter Teresina no Piauí, né? É! Aqui em Teresina já é essa média, 38, 39! É! A sensação térmica, meu amigo, está muito maior! Pois é, deve subir, né? Deve chegar aí nos 40! Eu não sabia... Eu fiquei sabendo esses dias que a temperatura ali, ela é medida na sombra! É por isso que há a temperatura e a sensação térmica, né? Quando estamos expostos ao sol, né? Então é... Pois é, pois então vai dar problema! É, porque aí em Teresina a temperatura na sombra é 40, né? A sensação térmica no sol é 50, né? É mais ou menos isso, viu? Então, assim, venha dizer que a temperatura está 39, porque... Dá não, filho! Abraçar os trabalhadores da construção civil, que são guerreiros... Verdade! Aí da capital, principalmente! Porque no pingo da meio-dia, como diz a história, né? Trabalhando ali, fazendo massa, sentando tijolo... Então são grandes batalhadores, guerreiros... E quando chega aí, quando chega um ventinho, parece assim, um bafo, né? Bem quente, que vai batendo assim, bate na pele da gente... É, na verdade! Falta dói, viu? É complicado! Você sabe que eu nunca imaginei que eu ia ser um garoto do tempo, Mesquita, mas eu vou falar aqui para o pessoal, né? A gente está 33 graus em Teresina, mas você sabe o que é preocupante? Aonde que está? Está frio! Meu Deus! Você sabe o que é preocupante? Além da temperatura, Mesquita, e depois a gente tem que verificar também aí em Parnaíba, a umidade do ar está muito baixa, tem 22% só. Isso é muito baixo, então tem que beber muita água aí, viu, pessoal? É, muito baixo. Agora, tem certeza que está... Uma das apresentadoras do Fantástico começou assim, né? Foi! A Magu, aí... Eu não quero ir para o Fantástico, não! Olha aí onde é que ela está hoje, hein, Fantânia? Eu não quero ir para o Fantástico, não, viu? Mas, assim, eu já estou achando que já deu errado o seu projeto de ser garoto do tempo, porque 33 nem aqui nem na China. Está aqui, olha, os dados do IMET, olha. Não, está errado. Não, mas... 33 é aqui, dentro do estúdio, no ar-condicionado. Ah, não diga aí. Bote a cara bem aqui na... Aqui está uns 22, que está bom. Ah, onde? Está bom. Aqui ninguém economiza energia, não. Gerador, né? Mesquita, mas sem atrapalhar mais você, vamos deixar você falar aí dos assuntos do nosso litoral. Espera aí, ainda tem outro ponto para eu falar aqui, Mesquita. Você sabe quantos quilômetros por hora está o vento em Teresina? Acredito que uns 60 por aí. Ah, você está de brincadeira, né? Nada, deve estar uns 10. Oito quilômetros por hora. Oh, quase acertei! Oh, Teresina! Por que você não venta, Teresina? É, é parado, meu amigo. Aqui o vento deve estar nos 70 a 80 quilômetros. Se tivesse aí, você não estava parado aí, não, viu, meu amigo? Se o vento tivesse 70 quilômetros... Você não estava parado aí, não. Mas está forte aqui. É, não estava de terno, não. Porque tem árvores aqui que estão diminuídas. Eita, aqui é devagar, quase parando. Você não serve para garoto do tempo. Volte na reportagem policial mesmo. Você já notou, não é? A curiosidade do Renato. Ele tem uma fixação por números. Adora números, esse rapaz. É tipo aquele... É uma matemática, né? É, aquela pessoa, duas horas da manhã você está dormindo e o Renato lá está pesquisando o número da população do mundo. É por isso que ele está rico e a gente não. É, nós queremos é dormir. Nós queremos é dormir, né? Tem muito é boleto, Mesquita. Eu vou te mandar a metade. Vamos lá, Mesquita. Olha, gente, infelizmente, de Parnaíba sempre vem notícia ruim como crimes de homicídio. Nesse final de semana, mais um foi registrado na noite de ontem, domingo, onde uma pessoa foi morta a tiros no bairro Sabiazal, aqui na cidade de Parnaíba, região norte do estado do Piauí. É mais um crime para a delegacia de homicídios investigar aqui nessa região. Você vai acompanhar os detalhes da reportagem. Foi assassinado a tiros na noite do último domingo na cidade de Parnaíba um homem identificado como Alexandre Santana da Silva. A vítima tinha 46 anos. Ele era conhecido como Alex Sabiazal e foi baleado com um tiro no tórax. O crime aconteceu na rua Raimundo Candeira, no bairro Sabiazal. A polícia recebeu informações de que dois homens em uma motocicleta surpreenderam Alexandre. Familiares da vítima informaram que ele havia acabado de sair de casa para ir a um comércio. A rua onde o crime aconteceu não tem pavimentação poliédrica e conta com pouca iluminação. Os moradores do local não quiseram passar detalhes sobre o crime. A polícia não conseguiu a identificação dos suspeitos, que estavam em uma motocicleta e efetuaram vários disparos em direção da vítima. O local do crime foi isolado pela polícia militar até a chegada da perícia criminal e do Instituto Médico Legal para a realização dos procedimentos de praxe. Aqui a gente se deparou num local típico de homicídio, em que a vítima de nome Alexandre Santana da Silva veio a óbito decorrente de projeto de arma de fogo. A princípio a gente constatou um orifício que possivelmente entrou e saiu na vítima e que levou a vítima a óbito. Devido às condições locais aqui, de rua de carroçal, de terra de chão e a questão da iluminação prejudicou a gente verificar demais vestígio no local. Pois é, mais um crime de homicídio onde a pessoa já tinha passagens pela polícia, pode ter sido vítima do tribunal do crime, né? Com essas características aí de execução, onde criminosos armados em motocicletas chegaram próximo da vítima e passaram ali a efetuar vários disparos. Mais uma vez, a gente imagina que quem se envolve com a criminalidade, com facções criminosas, aqui na região norte do estado do Piauí, pode a qualquer momento ser vítima, né? Como o que aconteceu com esse rapaz. É uma pena, viu, Mesquita? É uma pena muito grande que a gente tenha que ficar dando notícias dessa forma, né? Mas é, infelizmente, a realidade, né? Realidade que se confunde com a ficção, nosso segundo assunto, nós vamos mostrar, gostaria primeiro de mostrar essa foto, dentro da delegacia de Parnaíba, na central de flagrante de Parnaíba, um homem que na realidade, na vida real, não é super-herói, mas imagina que seja, então é o Rodrigo Rodrigues da Silva, queria saber se a Letícia coloca a foto aí, porque ele tá vestido de um, é um cosplays, né? Cosplays, olha aí, ali, Renato, imagina um homem desse jeito chegando na sua casa de madrugada, pulando o muro. Rapaz, ele não ficava vivo pra contar a história, não. É assustador, meu Deus do céu. Pois ele fez isso em Parnaíba nessa madrugada, entrou em uma residência, invadiu a residência, a polícia foi acionada, esse homem vestido dessa forma, o Rodrigo Rodrigues da Silva, que tentou, segundo ele, com a fantasia de sombra, tentou praticar um roubo em uma residência, mas foi preso e não deu para ele, os heróis de verdade da polícia conseguiram detê-lo. Tem que tirar a internet desse rapaz, né? Tem a foto dele também, a foto dele da identidade aí, se tiver aí, ali, e Renato, a gente tem aí a foto da identidade dele, né, sem a máscara, vamos revelar quem é a identidade, a verdadeira identidade deste ladrão fantasiado de super-heróis. Ah, tá certo. Não tem muita diferença, não. Eita, Mesquita. Mesquita, tem que cortar a internet desse rapaz, ele tá assistindo muito. Eita, Parnaíba, pra dar coisa, hein? Ele tá assistindo muito filme. Oh, meu Deus. Aqui a cada dia se supera, viu? É, não, verdade, viu? Aí tá difícil pra superar. É um show de humor. Eita, Mesquita. Olha, mas a gente queria agradecer sua participação, viu, Mesquita? Lhe desejar uma ótima semana. Sem identidade secreta, nem máscara mesmo. Com a sua cara mesmo, tá bom. Eu fico triste só com o pessoal que tá ouvindo a gente, no rádio. E não pode ver. Que tá numa curiosidade danada pra ver. Mesquita, que super-herói é esse daí, hein, Mesquita? É um cosplay, né? Ele se intitula como o Sombra, né? O Sombra? É. É, seria um... Não um super-herói, mas sim um anime aí, criado por ele, talvez. Ah! Porque eu busquei na internet esse Sombra aí, mas não tem não, viu? Foi a primeira vez que ele tentou furtar ou não? Já tinha passagem? Sim, a polícia realizou essa primeira prisão dele, ou seja, tentou agir de forma erronha e acabou se dando mal. Pois, Mesquita... Pronto, pode ser que ele desista, né? Acredite, a Eli Lopes, com toda a sua sapiciência, está certa. É preciso cortar a internet deste rapaz. Ele tá vendo muito filme. Ele ainda pode ser recuperado. Ainda pode ser salvo, né? Tomara, tomara, né? É, a primeira vez já deu errado, então é um forte indício pra ele desistir. Essa má experiência dele aí pode fazer com que ele mude de ideia, né? É. Agora, Mesquita, eu estou triste, porque eu queria estar nesse momento caído ao chão, engargalhada, se você tivesse conseguido entrevistar este abençoado. Foi agora, às quatro da manhã, eu estava me preparando ainda pra acordar. É, não deu, né, Renato? Pelo amor de Deus. Você acorda... Essas fontes me visualizam, mas infelizmente não deu. Você acorda às quatro da manhã, Mesquita? Não, eu estava me preparando pra acordar e sim, faltava uma hora pra acordar. Mas ali a gente já vai... Ou seja, ele estava se preparando dormindo ainda. Espertador, imaginando que o despertador vai já tocar, aí fica ali mais uma horinha pra descansar. Então, esse Mesquita, ele estava se preparando dormindo ainda, né? Que ele ia dormir pra uma hora. É, sim, sim. Você sabe que eu tive a experiência, eu tive a experiência durante um ano, né? De acordar esse horário pra apresentar um programa policial às seis da manhã. E há alguns dias aqui eu estava cobrindo o nosso querido Yeldson, né? Eu disse, Yeldson, eu não quero esse teu emprego nunca, meu irmão. Pode ficar. Não, pode ficar. Pode ficar. Quando eu morava aí em Teresina e substituí o Yeldson nas férias, Paulo Brito aí na rádio também, ficava com ele alguns períodos aí nas férias dos outros apresentadores. É, meu amigo, é sofrimento. Mas aí a gente vai acostumando e agora virou rotina. Acorda sempre. O ser humano, ele consegue se adaptar, né? A tudo. É, é adaptável. Aí como... O Renata da área policial já está se adaptando no clima até. A Letícia diz que discorda de você, viu? A pessoa não se acostuma. Acostuma não. Acostuma. Acostuma, Letícia. Ela é muito novinha ainda, né, Mesquita? Com o tempo ela vai acostumando. Faz uns aninhos aí, você vai mudar de ideia. É, quando aumentar o número de boletos da Letícia, que é muito pouco ainda, aí ela vai se acostumar. A gente entende da psicologia, né? É desse jeito. Renata, e ó, quatro da manhã, os super-heróis já estão trabalhando. Mesquita, trabalhador, ainda está dormindo. Esse super-herói teve azar, que ele acordou, o trabalhador. Mesquita! É desse jeito, Mesquita. Vamos despachar o Mesquita, que ele ainda tem que ir para outras participações. Obrigado, querido Mesquita. Eu quero ver com a nossa produção, se a gente consegue exibir um caso que aconteceu